Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos falando aqui de Franca, dia 13 de outubro de 2021. Queríamos mostrar para vocês aqui um pouco mais do nosso trabalho. Temos uma oficina aqui na Avenida Brasil mesmo, Autoelétrica Rafael. Estamos junto com o nosso amigo também, o Elton Henrique, da Unitit, oficina multimarcas. E juntos aqui conseguimos detectar um problema no Quid 2019, um sistema de ABS. Temos aqui o equipamento do Tecnomotor Raster 3. Nesse equipamento aqui, infelizmente, não acusa o código de falha dele para esse tipo de defeito. A gente vai mostrar aqui, entrando no código de falha mesmo. Nenhuma falha encontrada. Conseguimos, pelas análises de leitura, detectar um problema nas duas rodas dianteiras. Elas estão marcando aí, 655 quilômetros. As duas rodas traseiras estão com perfeito funcionamento. Está fazendo a leitura de quilometragem, tudo certinho. Pegamos o nosso outro equipamento também, que é a diferença também da Tecnomotor, o osciloscópio, para poder fazer um outro diagnóstico. Aqui é possível identificar uma falha interna do rolamento, pegando a leitura diretamente no sensor. Após o diagnóstico feito, detectamos um problema realmente na peça. Uma peça que foi substituída há pouco tempo, porém colocada em uma paralela. E detectamos esse problema e substituímos por uma original, onde pode ter que pegar essa leitura 100% do rolamento. Legenda Adriana Zanotto